Vou comentar com vocês o resultado dessa partida entre Fortaleza e Palmeiras. Na verdade, Palmeiras e Fortaleza. A equipe do Verdão venceu por 3x0, venceu com justiça. Acho que a contagem foi, talvez, excessiva. 3x0 poderia ter sido menor. Mas também o Palmeiras buscou a vitória no começo do jogo. Buscou ter o protagonismo da partida, enquanto o Fortaleza estava ali tentando saber o que estava acontecendo e está tentando saber até agora. Do ponto de vista do Verdão, acho que foi a campo fazer aquilo que podia. Acho que foi a campo fazer aquilo que devia. Teve o Bruno Tabata ali como uma novidade, contudo, não foi um jogador que fez uma partida ruim. Teve horas ali, teve momentos ali que ele teve dificuldade para conversar com a bola. Mas isso também o Rony praticou durante o jogo. O Rony que tentou, estava correndo no contra-golpe ali, inclusive, escorrega em cima da bola. Ele pisa na bola e cai. Enfim, o Palmeiras é isso. E o Palmeiras é brilhante. Mesmo com esses jogadores aí. O Palmeiras tem um técnico sério, que não brinca com algumas situações, que hoje eu acho que o Voivra brincou. com essa classificação no Fortaleza. Eu até não iria fazer esse vídeo para vocês aqui. Pensei sinceramente em fazer, porque para fazer esse vídeo aqui, eu realmente tenho que me acalmar bastante em relação a muita coisa que aconteceu nesta partida entre Palmeiras e Fortaleza. a começar pela escalação do Juan Pablo Voivra, que foi um brincalhão, né? Foi um brincalhão. Me irrita muito essa história de técnico que gosta de colocar a sua assinatura. O Rogério Sani fez muito isso no São Paulo. E acabou sendo demitido no São Paulo depois de fracassar no tricolor do Morumbi. O Voivra precisava inventar essa escalação de hoje para essa partida? Quando foi que ele praticou essa escalação? Começando com Vinícius Janoceno, por exemplo, como titular. Colocando o Pikachu, que é um jogador de altos e baixos que hoje se configura como reserva do Fortaleza. Colocou também como titular. Moisés com 70% hoje era para jogar no lugar do Romarinho, por exemplo. Ou então se você quer ter uma velocidade ali no centro do campo, no centro do adversário, sobretudo puxando o jogo pelo contra-golpe, saindo do campo de defesa através do contra-golpe, por que não foi, por exemplo, com o Romarinho e Moisés? Por que não inventar desse jeito? Por que não ser o pardal do bem? Porque hoje o Voivra foi pardal do mal, infelizmente. Hoje, o grande técnico do Fortaleza, que é um grande técnico mesmo, quem me conhece sabe que isso não é ironia. Hoje ele foi pardal do mal. Hoje ele inventou demais. Hoje ele quis aparecer. Gente, o que eu estou falando aqui? Eu conheço o técnico... Não é que eu conheço o técnico de futebol. Eu conheço muita interna de alguns clubes de futebol. E isso me levou a conhecer, sim, alguns perfis psicológicos de profissionais do futebol. A vaidade, às vezes, chega no profissional. Quando ele está fazendo sucesso, é muito difícil não chegar. E hoje, a gente teve uma demonstração disso, que a vaidade pode, sim, a vaidade é o mosquitinho, que também pica profissionais como o Rampalão Voivra. Que quer aparecer, que quer mostrar ali que é diferente. Porque se der certo, é gênio. Se der errado, né? Se der muito errado, pode dar errado. Juntamente com outras circunstâncias que levaram ao erro, enfim. Tem também aí histórico de vitórias, daquilo que entregou de bom para a equipe, né? Então o questionamento vai ser reduzido, não vai ser tão forte assim. É admirado hoje no Brasil inteiro. Quem não é da comunidade de Fortaleza, quem não acompanha o clube, não sabe, por exemplo, que boa parte dos jogadores que foi a campo hoje não costumam jogar como titular. Então está tudo bem. O retrato hoje que se faz do Fortaleza, é um retrato aqui no Sudeste, é de que a equipe foi a campo hoje, provavelmente com a força máxima, está tirando um outro jogador. Eles não sabem. Ah, Vinícius anunciou aquele bom jogador do Santos, ninguém sabe que o Zanossero, quando pega na bola, carimba a bola e tal, nunca demonstrou até agora no Fortaleza, em nenhuma situação, condição, de começar um jogo desse como titular. Cadê o Samuel? Se é para bancar essas coisas, por que não banca com o jogador da base, por exemplo? Por que bancar com o jogador que vai ser envolvido provavelmente futuramente? E o jogador que não está entregando tudo isso que é o Zanossero? E logo no jogo de hoje, por que não colocou, por exemplo, naquele jogo no Castelão, contra o São Paulo, partilha em que o Fortaleza deveria ir com o time alternativo. Aí vai com aquilo que pode contra o Grêmio fora, para cansar o time, e hoje vai com o time alternativo de novo, gente. Que história é essa? O Vébora quis, na verdade, tirar o Fortaleza da Copa do Brasil, foi isso? O Fortaleza está desistindo da Copa do Brasil, é isso? Então resolveu treinar alguns jogadores hoje num jogo tão importante da temporada contra o Palmeiras, é isso? Contra o Palmeiras, é isso mesmo? É, do outro lado você teve pela escalação, porque quando o Abel Ferreira coloca o Tabata, o Tabata pode ser questionado profundamente para seus jogadores do Verdão, mas o Abel acredita que ele vai desempear uma função ali, né, e já tem muita testagem disso, não é a primeira vez, muitas vezes o Tabata entrou como titular da equipe do Palmeiras, é uma outra história, é uma outra história. A história também do jogador que pode não atuar muito bem, mas conecta ações do jogo da equipe. Ou seja, é uma peça ali no campo que conecta ações. Ele pode não desempenhar muito bem suas funções, mas o esquema vai funcionando por causa das ações que são praticadas também pela presença deste jogador. É diferente no caso do Fortaleza? É completamente diferente. Então você banca um Pikachu que está com rendimento baixo, você desprotege a defesa do setor esquerdo ali, colocando, por exemplo, o Tite e o Crispim um pouco mais à frente, na prática a gente teve hoje uma linha de três, de três zagueiros, com o Crispim como o Alan, o Pikachu como o Alan e muitas vezes você tendo ali também o zagueiro, dois desses zagueiros trabalhando no campo de ataque, levando um volume muito grande de forma desorganizada para o campo de ataque. Foi esse o retrato do Fortaleza hoje. E não poderia ser diferente em virtude da escalação que o técnico mandou a campo. De onde ele tirou essa escalação, pelo amor de Deus? De onde o Voe inventou isso? De onde veio essa percepção de que o Zanoncero não sei o que pode até mesmo ser chamado por alguns aí, acho que não teria problema nenhum, de Zanossono. Ou o jogador para, sabe, difícil, né? Parece que falta temperatura, parece que não consegue compreender, entender a temperatura. É um jogador extremamente talentoso e de muito futuro. Mas não está vivendo um momento bom. Não está. E até em virtude de não estar vivendo um grande momento, ele tem dificuldade sim para praticar o seu jogo de muita qualidade e isso o leva a se esconder em campo muitas vezes. A ficar desatento também em outras situações. Daí, o apelido, né? Lá no Santos ele tinha alguns apelidos, talvez um desses fosse justamente o que eu estou falando aqui para vocês agora. Né? Agora, o Zanoncero não é o culpado, porque ele joga isso aí, está jogando isso aí em Fortaleza, ele nunca jogou desde quando ele chegou um futebol de qualidade para mostrar que ele podia ser titular da equipe num jogo tão importante como esse. Mandar seu time alternativo no Campeonato Brasileiro no próximo jogo, gente. Porque tem tempo para recuperar. Mas era muito importante bancar o Palmeiras porque desistir da Copa do Brasil desse jeito é muito feio. Tem que tentar, tem que sair da Copa se for o caso, lutando, porque ganha no how para a competição. Entende? E aí também um pouco de respeito com o próprio adversário. Né? Agora, desse jeito foi muito feio. Então, o Voivra errou muito, erra também quando a equipe volta do intervalo. Ele volta com a mesma equipe, não se tocou, achou que a conversa da adversária dele foi de muita qualidade. Ia mudar tudo sem precisar mudar as peças da equipe. E não vem com essa conversa de que no outro jogo ele vai colocar força máxima porque ele estava poupando porque isso é uma vergonha, isso é uma violência. Ou o Fortaleza escolhe o caminho realmente para continuar crescendo, ou o Fortaleza vai voltar à etapa anterior. Acredite, porque a gente está olhando esse processo por dentro e a gente acha que talvez isso seja impossível. Não é impossível não. Não é impossível não. Teve equipes do Equador que fizeram um projeto parecido que foram para duas libertadoras consecutivas sem nunca ter sonhado com algo igual. Sem nunca ter ganhado título, qualquer título inclusive no seu país. Era um ambiente de muita festa, de muita crença de que tudo ia dar certo, de que o clube cresceria muito, viraria um gigante futbol centro-americano, duas libertadoras consecutivas, disputando ali, é título nacional, tudo mais tal, e aí poder subir para a cabeça. Essas duas equipes hoje estão na segunda divisão do futebol do Equador. Na segunda divisão. Essa queda também pode acontecer com o Fortaleza. Então tem que levar muito a sério. Tem que olhar para o jogo contra o Paulo e fazer agir e tem que vencer esses caras. Agora como é que vai vencer esses caras se você não manda a força máxima que tem e tinha hoje? Como é que você vai vencer esses caras se você vai inventar um jogo desse? Então é realmente complicado. a equipe virou hoje um Frankenstein dentro de campo. Foi dominado pelo Palmeiras para conseguir aquilo que precisava que era fazer um gol imediatamente. Acaba fazendo através da intervenção de um árbitro mais um árbitro cretino, vagabundo. Não é só incompetente, é cretino e vagabundo também. Porque aquele pênalti não existiu. E nada vai acontecer com o árbitro. Geralmente eles são premiados. Porque será que esse cidadão quando chegar na casa dele se é que ele teve de fato a convicção de que aquilo foi falta? Quando eles chegarem em casa dele e ver o lance, por exemplo, será que ele vai bater um arrependimento algum? Será que tal? Será que ele vai... Enfim, é lamentável, é odioso o que aconteceu. Mais uma vez a arbitragem interferindo e o Palmeiras não precisava disso. Até porque o Palmeiras jogou mais que o Fortaleza. O Palmeiras faria o seu segundo gol depois. Assim como fez o terceiro depois. E os dois primeiros gols. Primeiro, o erro bizarro desse hábito vagabundo e o segundo gol, né? Ali foi fruto de um erro do bom goleiro do Fortaleza. Porque ele já estava com o corpo um pouco pra fora ali do espaço do arco ali, né? E aí o que acontece? Ele estica o braço pra mandar uma bola pra escanteio que ia pra fora. É uma dificuldade... Foi uma falha tão séria, tão grave. Por quê? Porque parte do corpo dele já estava pra lá da trave, gente. Por que que ele precisava colocar... Então, por que que ele colocou? Não foi realmente pra aparecer. Foi porque ele achou que a bola iria pro gol. Só que... Você tá entendendo? O grau da falha. E aí mandou pra escanteio. E eu falava na live que eu fiz, não tive, em 1918, na segunda-feira, eu falava. Não pode ceder escanteio bobo para o Palmeiras. É o jogo forte... O jogo aéreo no Palmeiras é muito forte. Enquanto o Fortaleza hoje peca demais no jogo aéreo. O Fortaleza pode perder por causa disso. E foi justamente ali o que aconteceu no lance. Cedeu o escanteio bobo e veio depois ali a cobrança. Todo mundo ali... Ninguém vai no Gomes, ninguém consegue achar o Gomes. Um bando de barata tonta ali na área. Horroroso jogar aéreo no Fortaleza. O Voivre tem que realmente dar uma atenção especial para o treinamento do jogo aéreo da equipe que está muito ruim. Antigamente, até gols a equipe, os agressos faziam na outra área do adversário. Hoje, não conseguem pedir gols mais no jogo aéreo. Foi 3x0, o segundo tempo tentou igualar as ações. Teve mais futebol. Notamente, quando entraram ali os titulares, mas o Inglês está morto. O Inglês é morto nessa hora aí. Segundo que a mais o Inglês é morto. E aí, já era. Foi 3x0. Poderiam ficar nos dois, teriam uma luta ali ou iludir, porque aí provavelmente iria com o time de reserva de novo. A gente não quer saber da cobra do Brasil. Então vamos com o time de reserva de novo. É lamentável, gente. Lamentável, hoje a postura do Fortaleza. Lamentável. A da arbitragem foi muito, mas o que falar da arbitragem do problema? O Fortaleza fez dois gols. Fez outros dois gols. Quantos gols o Fortaleza fez? O time completamente perdido em campo. Jogador ocupando o mesmo lugar de outro jogador. Tinga ocupando o lugar de Pikachu. Sabe? Todo mundo batendo cabeça. Muito mal o Fortaleza hoje. E olha, gente, a gente pode sim falar da arbitragem que foi absurda no jogo de hoje. Depois do pênalti também enervou o jogador marcando faltinha que não tinha. Né? Mas o Fortaleza perdeu pelos seus próprios méritos, assim como o Verdão também ganhou pelos seus próprios méritos esse jogo de hoje. Tá? O Palmeiras levou a sério, olhou para o Fortaleza, respeitou o Fortaleza, entendeu a dificuldade do jogo e foi para o jogo tendo esse entendimento. Estamos enfrentando uma grande equipe, precisamos nos concentrar, jogar de verdade com seriedade. O Fortaleza olhou para o Palmeiras e falou assim, a gente pode ganhar com um time qualquer, vamos inventar qualquer escalação, vamos pegar esse menino que gosta de dormir em campo e colocar o titular porque a gente consegue ganhar desse jeito. É muita arrogância. É muita arrogância e quem assina hoje por essa arrogância e também assina para a derrota do Fortaleza é o seu técnico Juan Pablo Voivra. Goste ele ou não, é responsável sim hoje também por essa derrota. E não adianta ficar falando só de arbitragem não. A arbitragem foi, errou muito, pegou muito, foi criminosa, mas o Fortaleza perdeu porque o Palmeiras soube jogar melhor, o Palmeiras entendeu a competição enquanto o Fortaleza foi para este confronto brincando, achando que ganharia com facilidade, achando que ganharia com qualquer formação. Ou então, já descartando completamente a competição, o que é ainda mais bizarro e inaceitável para um clube que pretende, que pretende, que tem pretensões, né, de lutar por conquistas importantes no Senado Futebol Brasileiro. porque se não tivesse as pretensões, também vai voltar para trás. Podem ter certeza, este projeto do Fortaleza, ele vai caminhar para trás se começar esse complexo de bananice. Tinha que olhar para este jogo como um jogo para ser vencido, tinha que olhar para este jogo para o Brasil como uma competição para ser vencida e que poderia ser vencida e que se não fosse o caso, poderia deixar a competição, ser eliminado da competição lutando, mas não entregando desse jeito. Lamentável, hoje realmente foi uma partida lamentável no Fortaleza e acho que o Voivra hoje tem de dar satisfações porque ele colocou o Zanonceiro e outros jogadores como titulares. Ele é muito responsável para o que aconteceu hoje e vou dizer mais para vocês, ele é mais responsável por essa derrota no Fortaleza do que a arbitragem horrorosa que aconteceu hoje no Allianz Parque. É isso. É isso.